Eu tava no Rio, eu só fiz pelo telefone mesmo, e aí como não chegou nela esse, eu pedindo pros caras da produção, avisando, pô, avisa ela, fui eu que mandei, pelo menos isso só, os caras não faziam, não faziam, não faziam, eu fiquei puto e falei, bicho, vou lá, falei, vou pelo menos soltar um balão, o que que eu pensei? Amarro uns balão e solto na beira do bagulho, chego lá na porta, não entro na parada, mas... Tinha os balões no meio do mar, tinha um monte de balão estourando nos macos, você escutava ou não? Não, mas era assim, o vídeo ele tava com os balões, o cara vai entrar numa mata e leva balão inflável, com o balão pra subir, eram 15, estourou 10, só ficou 5, você consegue imaginar essa cena? Ele é muito doido, ele é muito doido, com roupa de exército, como é que foi que aconteceu? Alguma coisa rolou no assunto da pétala, consegui chegar, ah, cheguei na mãe da pétala e falei com o pai da pétala, ele falou, bicho, cheguei lá na porta, quando ele mandou os vídeos, falei, tô indo pra ir agora, tem coragem, falei, tô indo pra ir agora, peguei meu cunhado e meu sobrinho, fomos nós três com roupa de jaqueta de exército, rambo, Paramos no meio da estrada, o pai da pétala me ajudou, escreveu pra mim, eu tenho uma boa letra, eu tenho esses vídeos todos, ele escrevendo, chuviscando já mano, molhando o papelão, e ele escrevendo na cartolina, ele escrevendo pra mim, mô, te amo, fui eu que mandei o helicóptero, era isso, o cartaz, e o pai da pétala que escreveu, saímos da casa do pai da pétala, pegamos um carro, uma placa dali, pra produção não estranhar, porque se eu fosse com o meu carro com a placa do Rio, eles iam falar, pô, qual foi? Aí ele falou, pega um carro daqui, falei com ele, mano, me ajuda, pega um carro daqui, vamos pra lá, vamos, quando ele chegou lá na frente da fazenda, na Serra da Cantareira, ele, aonde ele conseguiu entrar, ele disse que não tinha uma guarita, mas quando ele foi me largar, ele falou, puta, tem uma guarita ali, e aí ele gelou, aí eu falei, o que que foi mano? Aí ele desce, 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 o que que foi mano? Ele desce, desce, tem uma guarita ali, a gente tem guarda ali, eu falei, puta que pai, não era aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Aí ele me largou, mano, eu, pá, subi, corri o meu carro, vem, 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 meu carro com um monte de bola amarela, que ela gosta de amarela, falei, vai carrega a bola amarela, amor, aí, pufa, carreguei no mato aqui, ó, meu carro sai carregando as minhas pernas, eu, vem, 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 subindo no mato? Entramos no mato, porque além de você conseguir entrar, é, eles deram aquela subida de nível, então eu tive que subir pelos matos, mas escalando, aí, entramos, caraca, entramos, os balão já estourando, aí não te estouraram ainda não, porque eu não te espeto, a foda foi dentro da mata, meu irmão, caralho, eu e meu cunhado, eu e meu cunhado, o Pinuno, o Pant, eu com o cartaz na mão, E ele caiu bola Cumpade, começou a aparecer um monte de espeto Caralho, Pinuno O cara com 15 balões, isso é uma prova de game, sobrevivez Passa, repassa lá, no meio do mato Cumpade, os espetos, mas os espetos que entravam no meu braço, furavam Por cima da jaqueta Porra, a piluna tá estourando tudo Caralho, o que que quantas tem? Porra, só tem 12 Ai, meu Deus do céu Puta que pariu, porra, porra, daqui a pouco 11 Porra, mano, juro por Deus Cara, Celso, eu tenho que no final, eu tenho um vídeo, eu falei, filma essa porra, filma que ela vai ter que ver Só tinha 5 bolas Ele com a cara descansar, eu sentado no chão Mais de uma hora Onde seu pai da pétala te deixou, pô? Não, sei lá, ele errou Ele errou Mas você chegou perto de algum lugar? Não, o que aconteceu? Aí, quando eu entrei, eu vi um cara falando, na frente da... Igual, mano, aquele cenário lá, piscina, não sei o que, eu vi aquilo Você viu? É, só que o cara tava no telefone, eu falei, porra, eu não vou aqui que o cara ali vai me ver Aí a gente foi se arrastando mesmo Aí fui indo pra esquerda E os balões? Os balões vindo atrás? Ainda tinha um balão, porque não tinha os espetos, os espinhos Só foi estourar quando a gente entrou Eu falei, eu tenho que me afastar aqui Só que nessa que eu me afastei pra cá, a gente se distanciou Ele já tinha me deixado meio que numa área meio torta, eu ainda consegui voltar Só que quando a gente foi vindo pra cá, tinha um muro que dividia E eu falei, porra, eu tenho que tentar passar desse muro, né? Eu pulo o muro e chego lá Só que eu acho que o muro, ele fazia isso aqui, ó Sacou? Ele era meio envezado, ele tirava de lá Pô, eu falei, mano, tem 40 minutos que a gente tá andando E eu não chego no negócio Daqui a pouco o meu sobrinho me liga Eu com dois telefones no bolso que eu falei Eu vou ficar com o carregado, se eu ficar perdido naquela porra lá, se alguém me pegar Um tem que ter bateria Meu sobrinho, tio, deu ruim, fudeu, os caras acharam a gente Fudeu Deu ruim, os caras pegaram nós aqui Eu falei, caralho Pílula, o que que foi? O que que foi? Falei, mano, os caras pegaram ele lá O pai da pétala e o meu sobrinho Que loucura Você achou que você tava num filme? Achei, total E eu lá dentro andando com o meu cunhado E meu cunhado, porra, porra, obedecendo, né? E não falava um ai e tal E eu fazendo os vídeos pra ela Caralho, onde eu tô aqui, filha da puta e tal Isso de balanço é de estourado, beleza Aí me liga o... Um dos direitos, eu não lembro o nome do cara Não era o Carelli, era um outro diretor Aí o cara me ligou Alguém passou o telefone pra ele Começou a rolar imprensa já chamando Porque eu via, mesmo eu andando, eu via, né? Ih, tão sabendo que tu tá aí Tal, eu não, tô aqui não Aqui tô, tô aí, eu tô no Rio Aí o cara me liga Opa, e aí, Naldo, tudo bem? Tudo bem o caralho Quem que te ligou? O diretor da fazenda O diretor que ligou? Eu não lembro o nome dele agora Mas não era o Carelli Era algum cara que também cuida lá como ele Falei, tudo bem o caralho Porra, você tá onde? Falei, no mato Não, mas aonde? No mato, porra Só tinha mato, mano Perdido na mata Aí eu falei, isso é culpa de vocês, pô Porque eu falei pra vocês avisarem Era só avisar pra ela Não tô interessado no jogo de vocês, mano Não é essa minha Eu não quero mandar mensagem pra ela de código Não é isso Só quero que você diga pra minha mulher Que eu mandei a porra do helicóptero pra ela Só isso Pra melhorar o psicológico dela Acabou Só isso Tem nada a ver com o jogo, mano Fora o jogo de vocês Mano Aí ele Não, mas, pô A gente vai tentar ver qual é Eu falei, olha só, é o seguinte Se você não avisar Isso vai chegar em mim? E meu cunhado atrás Isso vai chegar em mim? Que você vai avisar ela Que eu fui eu que mandei o helicóptero? Ah, eu não sei Falei Então eu vou botar pra fuder Desliguei o telefone